Hoje a gente está inaugurando uma sede de extrema importância. É uma sede onde a gente, nesse equipamento, estão responsáveis os técnicos, coordenadores que fomentam a coordenação, a execução e o planejamento de políticas públicas. Ou seja, aqui está realmente o miolinho das coordenações da saúde de Açaré. Então, eu sou muito grata a Deus por esse momento. Estou muito feliz porque há 11 anos já trabalho no município de Açaré e não tinha, na verdade, uma sede. Sempre a gente ficava em equipamentos, equipamentos estes alugados ou cedidos, outros prédios do município. Mas a gente via a necessidade de uma sede, uma sede que pudesse comportar todos os serviços, todas as coordenações que fossem responsáveis por esse planejamento e execução. Aqui a gente vê vários segmentos. Então, a gente precisava... A gente viu, ao longo desses anos, a gente inaugurando alguns prédios, alguns equipamentos de saúde, mas a gente via a necessidade dessa sede. Porque é de extrema importância não só proporcionar esse conforto à população, como também aos profissionais. Então, foi um planejamento, ao longo desses anos, que, graças a Deus, hoje a gente está entregando à população de Açaré um equipamento extremamente inovador, informatizado, confortável, onde a gente vai poder, realmente... Não que a gente nunca deixou a desejar em relação a alguns serviços, mas a gente, às vezes, poderia entregar mais justamente por isso, pelo conforto e pela qualidade. Hoje, nossos profissionais e a população vai ser atendida num centro, porque a Secretaria de Saúde é onde vêm essas maiores demandas, é onde a gente recebe o público, é onde a gente recebe a maior demanda dos problemas de saúde. É aqui onde vocês, quando eu falo vocês, eu falo não só cidadãos, mas profissionais, estão ligados diariamente aos problemas de saúde pública. Então, nós ficamos muito felizes com esse equipamento. É um momento também extremamente importante para a gente, porque estamos homenageando uma pessoa muito importante na saúde de Açaré, que foi Lucimar, minha companheira há muitos anos, na qual me ensinou bastante. E foi realmente uma presença viva ao longo de muitos anos na saúde de Açaré. Lucimar foi uma pessoa que me recebeu com os braços abertos, sempre disposta a ajudar a população, principalmente aquelas pessoas que mais precisavam. Quando eu cheguei aqui, cheguei um pouco ainda assustada, e ela sempre me mostrou esse lado de ajuda. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe em troca. E isso foi um ensinamento que a gente leva para a vida. Uma pessoa que, desde muitos anos, desde quando era no tempo de Dr. Hernandes, onde aqui muita gente sabe que aqui era conhecido como Hospital Velho, a estrutura que tinha, Lucimar, era uma defensora gigante da saúde de Açaré. Então, hoje, me sinto emotiva por essa situação, porque eu sei o quanto ela sonhou com esse momento. Não só com o momento da Secretaria de Saúde, mas também com o momento do hospital. Como é de conhecimento da grande maioria, hoje nós já entregamos mais de 70% da primeira etapa do Hospital Municipal Nossa Senhora das Dores. Um equipamento extremamente importante, quando a gente fala importante, mais importante, principalmente pelo respeito ao cidadão açaraense. Nada melhor do que a gente chegar num equipamento e a gente ser tratado com respeito, com equidade, e principalmente com responsabilidade. Então, hoje a gente procura fazer um trabalho de dignidade, que é o que realmente a gente, como cidadão, merece e precisa. Nós não podemos dizer que, ao longo desses anos, foi fácil, que não foi. Trabalhar com saúde nunca foi, nunca vai ser fácil, porque a gente lida com o emocional de pessoas, a gente lida com recursos públicos escassos, mas que a gente não deixa a desejar. E, na maioria das vezes, a gente não deixa a desejar, porque a gente tem muita força de vontade e responsabilidade para trabalhar e ofertar o melhor para a população.